A partir de agora, seu coração vai bater duas vezes mais forte, emoção em dose dupla. Você, você, vai ouvir aquelas canções que realmente marcaram a sua vida. Aquelas que você cresceu ouvindo, aquelas que você ouve até agora. Aquelas canções que passaram de geração para geração e se tornaram grandes clássicos. E pode com certeza serem chamadas de sertanejo universal. Nas vozes da dupla mais romântica do Brasil. João Mineiro e Mariano. 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 Amém. 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 Você me pede na carta que eu desapareça, Que eu nunca mais te procuro e pra sempre te esqueça. Posso fazer a sua vontade, atender o seu pedido, Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. E vocês? Ainda ontem, chorei de saudade, Relendo a carta, sentindo o perfume. Agora. Mais que fazer com essa dor que me invade, Mato esse amor ou me mata o ciúme. Uma palma do amor. O dia inteiro te odeio, te busco, te caço, Mas no meu sonho de noite eu te vejo e te abraço, Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira, Melhor sonhar na verdade que amar na mentira. Só vocês. Ainda ontem, chorei de saudade, Relendo a carta, sentindo o perfume. Agora. Mais que fazer com essa dor que me invade, Mato esse amor ou me mata o ciúme. Cadê? O rapido. O rapido. Feliz. Aqui, meu. Mato esse amor ou me mata o ciúme. Me mata o ciúme E Mariano Esse DVD maravilhoso Com essa galera maravilhosa Aqui nos prestigiam Seu coração está batendo muito forte? Tá, hoje está Hoje ele começou a bater e parou de apanhar E apaixonado também, né? Apaixonado também Para mim é uma emoção muito grande E uma felicidade dobrada ainda Tenho emoção quando vejo meus fãs Cantando junto comigo E eu tenho que dizer obrigado, meu Deus Por essa maravilha Bom Eu estou numa emoção aqui tremenda Em 1991, né? Eu era caminhoneiro E eu fui convidado, né? Eu já cantava na noite também Nas horas vagas E eu fui convidado um dia, né? Para cantar ao lado do João Mineiro Para conhecer o João Mineiro Eu não imaginava nunca que Eu ia ser o parceiro do João Mineiro Porque eu era fã número um Da dupla na época, né? Além de agradecer primeiramente A Deus Três pessoas que Que se encarregaram De fazer esse DVD Principalmente A hora que falou de fazer Eu escolhi fazer aqui em Campo Lino Paulista Então Primeiramente É o meu filho O Adriano Da dupla Marcela Ribeiro e Adriano Foi ele que peitou Foi lá Conversou com o João Para fazer esse DVD Em segundo lugar O meu sobrinho Que é o Danilo Moura E aí Veio a terceira pessoa Que foi o Pernambuco Que Resolveu abraçar A ideia E fazer esse cenário maravilhoso aqui Para vocês Especialmente Bom Vamos aplaudir Maravilhoso Obrigado Muito obrigado Tem gente apaixonada aí Vamos cantar então Essa música aqui É para aqueles caras Que de vez em quando Até bebe de paixão Olha lá Não aguenta Não aguenta Tem que beber mesmo Você já viveu comigo Encheu de amor Meu coração Perfumou a nossa cama Deixando o gosto Da solidão Esqueceu em nosso quarto Uma foto sua De corpo inteiro E hoje em minha vida É meu pedaço De desespero E hoje em minha vida É meu pedaço De desespero Não posso ouvir no rádio Aquela canção Que você gostava Que corro e vou Pro boteco Beber mais uma Pra te esquecer Vendeiro Desce mais uma Confere a conta Lá na tabela Repete aquela canção Que eu bebo e choro Pensando nela Por você já vivi tanto Que estou ficando Bem conhecido Você fez a minha fama Porque me deu um amor fingido Já estou me acostumando Com essa vida De um pobre louco Põe a foto Põe a foto Sobre a mesa Bebendo todas Eu acho pouco Põe a foto Sobre a mesa Bebendo todas Eu acho pouco Não posso ouvir no rádio Repete aquela canção Que você gostava Que corro e vou Pro boteco Beber mais uma Pra te esquecer Vendeiro Desce mais uma Confere a conta Lá na tabela Repete aquela canção Que eu bebo e choro Pensando nela Que eu bebo e choro Que eu bebo e choro Essa é pra quem tá apaixonado de verdade Cadê o grito dos apaixonados aí? Pra não pensar em você Eu passo o dia a fazer Coisas que você nem sabe Vivo tentando esquecer O que me faz ao te ver Ficar tão pouco à vontade Saio bem cedo pra rua E a lembrança continua De onde o sonho terminou Pra não pensar em você Eu quase chego a querer Que não exista o amor Você entra no meu caminho Como o sol que vem cedinho Vem pra iluminar a vida E quando eu ligo a TV Na imagem vejo você Minha estrela preferida Você me leva à loucura É um mal que não tem cura Essa mania de te ver Nada me faz que eu te esqueça Só me cortando a cabeça Pra não pensar em você Pra não pensar em você Eu já cheguei a beber Sem ter nenhuma vontade Mudei meu jeito de ser Fiz o meu corpo aprender A conviver com a saudade Sinto no ar o seu perfume Tudo me causa ciúmes Por mais que eu queira negar Pra não pensar em você Eu quase chego a querer Morrer pra não mais te amar Você entrou no meu caminho Como o sol que vem cedinho Vem pra iluminar a vida E quando eu ligo a TV Na imagem vejo você Minha estrela preferida Você me leva à loucura É um mal que não tem cura Essa mania de te ver Nada me faz que eu te esqueça Só me cortando a cabeça Pra não pensar em você Obrigado Se continuar assim nós vamos cantar Até o sol arraiar pra vocês aqui Ao som dessa canção que nós vamos cantar agora Teve muita gente que namorou Teve gente que casou Teve outro que largou Teve muitos que largou Mas teve outros até que voltou também Voltou também Não aguentou o cheiro da beancinha Vamos lá? Vamos lá Nem mesmo outro rosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca Te substituir Nem mesmo o melhor dos momentos Nos braços de alguém Parar com que eu seja outra vez O mesmo que fui A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis Pra se entender Por que uma coisa estranha Marcou nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Me sinto pregada em você Que já é minha cruz Nem mesmo com mil orações Nem mesmo com mil orações Consegui me livrar Você se livrou facilmente E saiu por aí Eu saio por aí Eu me sinto no mesmo lugar A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pra gente passar Pedaços quase impossíveis Pra se entender Pra se entender Por que uma coisa estranha Marcou nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você De você De você Vamos lá Quem tá apaixonado aí? Eu quero ouvir mais forte Cadê o grito dos apaixonados aí? Tô louco Mas não precisa gritar tanto também, né, João? É, eu até assustei Vamos lá Já se vai Mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar Tentando enganar Meu coração Entre nós Tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Fumaça de cigarro Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol E pra cantar essa linda canção E pra cantar essa linda canção com a gente Nós vamos chamar os nossos grandes amigos Gilberto Gilmar Gilberto Gilmar Gilberto Gilmar Obrigado Gilberto Gilmar Olha aqui Olha aqui Que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim e me esqueceu Me fez acreditar sem merecer Olha aqui Pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda verde Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Obrigado E aí vocês E Veio aqui através dos nossos convites Eu sei que vocês vieram com muito prazer E eu agradeço porque é uma dupla que eu estimo muito Desde lá do comecinho Que nós vivemos com o Gilberto Gilmar Duas pessoas excelentes E nós gostamos muito de vocês Gilberto Gilmar É um prazer nosso estar com você aqui João Mineiro e Mariano Nesse TV maravilhoso E uma alegria muito grande estar com você aqui nesse palco maravilhoso Olha aqui no coração Olha o nosso coração João Mineiro e Mariano É, não é? Parabéns Olha Muito obrigado Gilberto Gilmar Obrigado Que Deus liga no caminho de vocês Muita sorte Obrigado Obrigado a vocês Essa música é maravilhosa Obrigadão mesmo Obrigado João Que no peso ilumine vocês Obrigado Que no peso ilumine vocês Obrigado pessoal Obrigado Brasil Obrigado Seu corpo é uma fonte de desejo Me fascino com os teus beijos Tudo que faço me lembra você Me vejo em meus sonhos e pensamento Não te esqueço um só momento Esse amor me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Distante assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente E o meu coração É um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim No meio da noite uma dor me consome No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Distante assim é tão ruim Isso me dói demais Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Vivendo assim sem ter você aqui Seu amor é uma semente E o meu coração é uma semente E o meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Eu tenho paz 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 Você Eu tenho paz Eu tenho paz Eu tenho paz Eu tenho paz Sou paz Sozinha e se ver em seus lençóis Abrace o travesseiro E pensa em nós Na impressão irá sentir O meu calor Vá, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Como pode dois seres como nós viver assim Eu louco por você e você por mim E agora tão distante sem amor Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir sozinha e se ver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Muito obrigado Muito obrigado Vamos chamar pra cantar com a gente agora Meu sobrinho, Danilo Moura Cadê o carinho de cor? Ela era quase criança Nos sonhos bons de menina Queria ser bem famosa Queria ser bailarina E despediu-se bem nova Contra a vontade dos pais E foi tentar a carreira Não retornou nunca mais Para contar sua história Não preciso tanto Ela foi sempre enganada E as coisas mudaram No fim perdeu a carreira E tornou-se na vida Uma famosa amante Que tantos amara A bailarina Venceu e tem fama demais Apenas é diferente O caminho, porém Ela não dança no palco Recebe-o por vez Naquele quarto bonito A plateia vem De vez em quando Ela chora Lembra do sonho passado Pois se soubesse de tudo Ela não tinha tentado Nesse bailado de agora É muito triste a canção Abraça o fã Que lhe paga A fama foi ilusão Para contar sua história Não preciso tanto Ela foi sempre enganada E as coisas mudaram No fim perdeu a carreira E tornou-se na vida Uma famosa amante Que tantos amaram A bailarina venceu E tem fama demais Apenas é diferente O caminho, porém Ela não dança no palco Recebe-o por vez Naquele quarto bonito A plateia vem A plateia vem Valeu Muito obrigado, João Mineiro Eu é que agradeço você por tudo Apesar de ser uma pessoa merecedor Porque é um guerreiro E é um trabalhador Obrigado também, meu tio Mariano Tá bom? Valeu, Danilo E essa luta Eu é que agradeço a força Que tá dando aí Pra concretizar esse evento maravilhoso Essa e toda essa luta É porque A gente faz parte E acredita nesse trabalho Que já é sucesso E vai se tornar mais ainda Tá bom? Se Deus quiser E você como um bom Quator que você é Você também Deus te ilumina Que cada vez Mais sucesso Pra você também Valeu, Danilo Boa sorte pra você Com certeza Você vai vencer Na música Você é um cara batalhador Desejo De todo meu coração Que Deus ilumine O seu caminho E muita boa sorte pra você Muito obrigado E eu desejo O dobro pra vocês Tá bom? Valeu Obrigado, Danilo Estamos felizes com você Você é um cara bacana Vai com Deus, meu filho Isso aí Trago no peito Uma saudade tão doída Tão cruel, tão atrevida Que eu não posso controlar No pensamento Aquela flor maravilhosa Flor morena e formosa Que se foi pra não voltar Lembro das noites De canções e poesias Noite adentro a gente ia E eu cantava só pra ela Meu canto é triste Desde que ela foi embora Pois até minha viola Chora de saudade dela E vocês? Viola está chorando Chorando e saindo o coração Meu desespero, meu sufoco Desabafo pouco a pouco Na magia da canção De novo Viola está chorando Chorando e saindo o coração Meu desespero, meu sufoco Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Preso nas carros Dessa dor tão impulsiva Feito um barco à deriva Vou vivendo por viver Viver sem ela Não ter sol, não ter abrigo É bem mais que um castigo É pior do que morrer Solta o meu grito Meu apelo, meu lamento Vai meu canto, vai no vento Vai até onde ela está E pede a ela que devolva a minha vida Tô num beijo sem saída Pede a ela pra voltar E ó, está chorando E ó, está chorando Tá bonito Meu desespero, meu sufoco Desabafo pouco a pouco Na magia da canção E ó, está chorando Meu desespero, meu sufoco Meu desespero, meu sufoco Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Amanheceu E outra noite Eu dormi pensando em ti Não vi a hora Que o sol chegasse aqui Pra levantar E ir de encontro a você O sol chegou Trouxe com ele No seu brilho Seu olhar É mais um dia Que ele vem pra nos saudar Pois até ele Sabe que amo você Em você É que encontro mais razões Para viver É onde sinto o doce gosto Do prazer É no seu colo O lugar que sou feliz E assim Logo anoitece Novamente vou deitar E como sempre Outro dia esperar Que amanheça Pra poder voltar Estar aqui Oh, paixão É bom senti É bom senti Que sou também Muito importante Em sua vida Que sou seu ar E talvez Tudo que precisa Como eu também Preciso muito De você Quando estiver Quando estiver Longe de mim Então quiser me encontrar Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos Pensa em mim Que vou estar No pôr do sol Ou em cada amanhecer Em você Em você É que encontro mais razões Para viver É onde sinto o doce gosto Do prazer É no seu colo O lugar que sou feliz E assim Logo anoitece Novamente vou deitar E como sempre Outro dia esperar Que amanheça Pra poder voltar Aqui E assim Logo anoitece Novamente vou deitar E como sempre Outro dia esperar Que amanheça Pra poder voltar Aqui É que a gente Começa a falar muito de amor Até a calça cair Começa a bambear Tudo por dentro Até a calça cair Começou a falar de amor A calça caiu, João? É Já queria cair, né? Gente, é verdade Já bambiou Quando eu grito Olha lá no pé Eu gostei isso aqui Quem tá apaixonado aí Levanta a mão Cadê o grito Dos apaixonados? Eee Hoje de manhã Meu telefone Por favor, por favor Eu preciso matar minha saudade Me telefone Me telefone Quantas vezes for possível A sua voz A sua voz A sua voz Sempre me traz felicidade Você me chamou de amor E agora pra cantar com a gente Mas se gostar Valeu, valeu de amor Se não tem mais Se não existe mais amor Me telefone, mas eu preciso matar minha saudade Me telefone quantas vezes por possível A sua voz sempre me traz felicidade Me telefone, mas eu preciso matar minha saudade Me telefone quantas vezes por possível A sua voz sempre me traz felicidade Elas tão cantando aqui E eu tô trazendo uma recordação tão profunda Verdade E eu tava gravando essa música E ela era desse tamanho E hoje ela tá cantando comigo Obrigada Obrigada, nós agradecemos pela oportunidade, pelo espaço Parabéns pelo DVD E é um prazer pra nossas marcianas Sair aqui ao lado de João Mineiro e Mariano Obrigada Vamos aplaudir as marcianas E vocês me fizeram feliz Obrigado Que está comigo aqui cantando junto comigo Vai com Deus Deus que acompanhe vocês Amém Fiquem com Deus Fiquem comigo Obrigada Tchau, Jake Cadê o grito dos apaixonados? Cadê o grito dos apaixonados? Nesta noite Nesta noite que estamos juntos Que eu fique, que faça você feliz Peço desculpas, mesmo chorando eu abro a porta O seu destino infelizmente eu não fiz E agora? Agora resta partir vida minha Eu tenho que deixar você aqui Chorando, confessa que sem mim não dorme Confesso que sem você não vou dormir Oh, paixão! O seu destino foi construído por suas mãos Faz dois anos que não é minha Que se casou Ah, quero tanto Mas eu enfrento a realidade Fica esta noite como lembrança do que acabou Agora resta partir vida minha Eu tenho que deixar você aqui Chorando, confessa que sem mim não dorme Confesso que sem você não vou dormir Nessa rua deserta e calma No silêncio da madrugada Eu canto esta serenata Para ti, oh minha amada Não sei se estás dormindo Ou se estás acordada Somente com meu violão Somente com meu violão Ofereço-te esta canção Nesta noite em lua arada Você sabe, mulher, você sabe O motivo que eu vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando E pra cantar E pra cantar com a gente essa linda canção Abraço-te Abraço e me beijo Abraço e me beijo agora Estrelinha do infinito Que brilha ao romper da aurora A ti, a ti darei A ti darei minha vida E pra cantar com a gente essa linda Você sabe, mulher, você sabe Você sabe, mulher, você sabe O motivo que eu vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Porque às vezes canto chorando Anor Alô Alô E quem tá apaixonado dá um grito que eu quero ouvir aí Ei pessoal apaixonado, hein, André? É velho, o povo aqui é pra nós apaixonado Muito obrigado a vocês dois A gente que agradece de coração Muito obrigado Obrigado a você e a todo esse pessoal maravilhoso Um grande abraço para o Adriano, valeu? Um grande abraço para o Marcelo Ribeiro, valeu gente Valeu, vai entender Amanhã chega na casa para dar e beber aquele café com providão Com certeza Todo mundo assim, vamos lá Ontem retornei Na areia Branca e ardente Então te esperei Ouvi os teus risos Que eram vindos Que uma onda Trouxe aos meus pés E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei No mar Só por ti Risquei na areia Teu lindo rosto Sempre sorrindo Sempre sorrindo Talvez de mim A onda mansa Tudo apagou A mesma esperança De te encontrar De te encontrar E eu chamei 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 Aline Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti Só por ti E eu chorei Que anunciava Que anunciava O amanhecer E eu chamei 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 Aline Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti E eu chorei Chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei 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 O mar Só por ti E eu chorei Chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei 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 O mar Só por ti Chorei Vl常 Applímpia Adelina Cheio Amém E agora eu vou ficar muito emocionado aqui, gente Porque é uma princesinha que eu tenho lá em casa, né? Que nós temos em casa Ela canta maravilhosamente bem É gêmea com Adriano E eu gostaria de chamar pra cantar com a gente agora, João Andressa Ribeira, minha filha Vamos lá? Andressa Ribeiro Por favor, irmão Boa noite, gente Saudade, palavra triste Quando se perde um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta Pagando triste por sobre a flor Seu nome sempre em meus lábios Irei se amando por onde foi Você nem sequer se lembra De ouvir a voz deste sofredor E implora por seus carinhos Só um pouquinho do seu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou Neste peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor Foi como uma flor que desabrochou E logo morrer Nesta solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristes São meus tristes pais São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei quem eu tanto amei Não verei jamais Saudade Saudade Palavra triste Quando se perde um grande amor E na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta Vagando triste Por sobre a flor Seu nome sempre em meus lábios Irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz De ouvir a voz Este sofredor Que implora por seus carinhos Só um pouquinho do seu amor Igual seis Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou Neste peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor Que desabrochou E logo morreu Nesta solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristes pais São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei quem eu tanto amei Não virei Não virei Jamão Amém Porque vocês merecem E além de tudo é um espelho Para quem está aqui começando Como eu e meus irmãos Meu primo E vamos seguindo em frente aí Assim como vocês Beleza? Valeu Muito obrigada Olha Você cantou tão bonita aqui hoje Que fez muita gente chorar Sinal de sucesso Que Deus domine você E vamos lá Amém Muito obrigada a todos vocês Boa noite Que coisa bonita gente Era alta madrugada Já cansado da jornada Eu voltava pro meu lar Quando apareceu no escuro Me encostando contra o muro Um ladrão pra me assaltar Com um revólver no pescoço Eu expliquei pro moço Tenho filhos pra criar Sua rima de família Só rima de família Leva tudo me humilha Mas não queira Mas não queira me matar Ave Maria Aleluia Aleluia Ave Maria Mas o homem sem piedade Um escravo no escravo Um escravo da maldade Um escravo da maldade Começou me maltratar Pra ver no escravo da maldade Pra ver se eu tinha medo Antes de puxar o dedo Ele me mandou rezar Eu nunca tinha rezado Eu que era só pecado Implorei por salvação E levei meu pensamento Descobri neste momento O que é ter religião Ave Maria Aleluia Ave Maria Um clarão apareceu Minha vista escureceu E o bandido desmaiou E morreu não teve jeito Com uma flechada no peito Sem saber quem atirou Nessa hora a gente grita A berra chora e acredita Que um milagre aconteceu Fui joelho na calçada Perguntei com voz cansada Quem será que me atendeu Ave Maria Aleluia Ave Maria Já estava amanhecendo A alegria me aquecendo Quando entrei na catedral Cada santo que eu via Eu de novo agradecia E jurava ser leal Vejo o santo de passagem Não me toque nas imagens Me avisou o sacristão Pois lá ninguém explicava Uma flecha que faltava Uma flecha que faltava Uma flecha que faltava Na imagem de São Sebastião Ave Maria Aleluia Ave Maria Ave Maria Aleluia Ave Maria E vocês? Ave Maria Aleluia Ave Maria Ave Maria Aleluia Ave Maria É bem alto Ave Maria Aleluia Ave Maria Ave Maria Aleluia Ave Maria Ave Maria Ave Maria João Oi Agora nós vamos chamar dois caras pra cantar com a gente Que é É uma dupla maravilhosa Uma das maiores duplas desse Brasil Afora Amigo de verdade Amigo sincero, né? É difícil Difícil a gente Conhecer pessoas que se tornam amigas da gente, né? E você conhece há mais tempo do que eu Você pode falar melhor Olha São gente Gente Teodoro e São Paulo Eu tenho Olha lá A palma da mão Gente Teodoro É uma pessoa É uma pessoa amigas Desde o comecinho da gente Que a gente conhece Teodoro lá do Estadão do Paraná Excelente pessoa Teodoro e São Paulo Adoro essa pessoa Pela sinceridade Pela pessoa nessa que é E humana É por isso que eu tenho prazer de dizer Vamos receber Teodoro e São Paulo Com muito carinho E muito aplauso Se eu não puder te esquecer Se eu não puder me 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 esquecer Se eu não puder te esquecer Mando dizer numa flor Mando uma estrela avisar Que o velho amor acordou Se não puder me esquecer Basta dizer por aí Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Esquecer difícil demais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer você nem pensar E quando eu tentar Que eu morra sozinho Que eu morra sozinho Que eu morra sozinho Que eu morra sozinho Que será mais um grande sucesso Do João Mineiro e do Mariano Obrigado 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 Essa música é uma canção Que ficou eterna Para todos aqueles Que se amam de verdade Aqueles casais Que se amam de verdade Seu amor ainda é tudo Muito prazer em revê-la Você está bonita Você está bonita Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E reclamo seu nome Mesmo meus dedos me traem E diz que o seu telefone É agora É minha cara É minha cara Eu mudei minha cara Mas por dentro Eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento Daquele momento até hoje Esperei você Daquele maldito momento Até hoje Só você Só você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo terrível Deu de amar outra vez É meu Sei, não devia dizer E disse Perdoa Bem que eu queria encontrá-la E sorrir numa boa Mas convenhamos A vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos Pra muito E choramos por menos É minha cara É minha cara Eu mudei minha cara Mas por dentro Eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo 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 Daquele momento até hoje Esperei você Daquele maldito momento Até hoje Só você Só você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu Sou eu E esse medo terrível De amar outra vez É meu É meu Obrigado, gente Valeu Coisa maravilhosa Obrigado Obrigado pelo sentimento Obrigado por Participar com nós Do nosso 20 anos de carreira Com esse Brasiljão afora Hoje Comemorando aqui no DVD Na cidade de Campo Limpo E o povo Um presente por nós Nosso muito obrigado Valeu Obrigado Pra terminar Todo mundo assim Vamos lá Valeu E Deus domina a todos vocês E até a próxima Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, tchau Com unidade e um abraço pra todos Tchau 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 Não Eu não posso te perder Mas tem alguma coisa no ar Que você não quer me dizer Sinto No seu olhar Fico 24 horas Tensando Respirando esse amor Ok Eu sei Ninguém é dono de ninguém Não me perde um tempo Não vou suportar Não me perde um tempo Eu sou Deixou só de agora Amar Morro só de pensar Que um dia Você pode me deixar Ok amor Eu sei Ninguém Ninguém é dono de ninguém Ninguém Não me perde um tempo Não vou suportar Não me perde um tempo Não vou suportar Não me perde um tempo Não me perde um tempo Não vou suportar Não me perde um tempo Não vou suportar Não me perde um tempo Só não me perde um tempo Não vou suportar Não me perde um tempo Não me perde um tempo Não me perde um tempo Você me julgou de um mal que eu não fiz Depois foi embora pra me machucar Fiquei de joelho Chorei aos seus pés Você não quis acreditar No amor tem que ser confiança Eu nunca tive outra pessoa Você agiu mal com o meu coração Me deixando na solidão Eu já tô em outra Tô muito feliz Busquei em outros braços O que você não quis Sofri muito tempo Com essa paixão Agora deu solidão Eu já tô em outra Tô muito feliz Busquei em outros braços O que você não quis Você já perdeu Para sempre esse amor Sou eu quem não quero voltar O mal que eu sofri Você vai sofrer Você também vai chorar Você me julgou de um mal que eu não fiz Depois foi embora pra me machucar Fiquei de joelho Chorei aos seus pés Você não quis acreditar O amor tem que ser confiança Eu nunca tive outra pessoa Você agiu mal com o meu coração Me deixando na solidão Eu já tô em outra Tô muito feliz Busquei em outros braços O que você não quis Sofri muito tempo Com essa paixão Agora deu solidão Eu já tô em outra Tô muito feliz Busquei em outros braços O que você não quis Você já perdeu Para sempre esse amor Sou eu quem não quero voltar O mal que eu sofri Você vai sofrer Você também vai chorar Você também vai chorar Você também vai chorar Deus te ama Asco Outro Legenda Vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim Vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim Vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim Cuida de mim, vamos fazer assim Eu cuido de você, você cuida de mim Estamos no mesmo barco, na mesma viagem Querendo encontrar a tua felicidade Você tá magoada, alguém te machucou E eu tô precisando de um grande amor Esquecer o passado, fazer o presente Quem sabe o amor vai encontrar a gente Vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim Vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim Vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim Estamos no mesmo barco, na mesma viagem Querendo encontrar a tua felicidade Você tá magoada, alguém te machucou E eu tô precisando de um grande amor Esquecer o passado, fazer o presente Quem sabe o amor vai encontrar a gente Vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim Quem aprendeu canto, vai! Vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim Vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim Vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim Cuida de mim, cuida de mim Vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim Vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim Vamos fazer assim Eu cuido de você, você cuida de mim Obrigado É só isso agora Agora ele vai levantar, galera Vamos ouvir isso agora Eita mulher chorona Chora feito uma safona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Chora feito uma safona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de amor, chora de amor, chora de amor Arruma as malas e diz que vai embora Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Chora feito uma safona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Você é o João Mineiro, esse aqui é o Mariano Que nós temos uma dupla já há 20 anos E hoje nós estamos comemorando essa data Para nós é muito feliz Pelas estradas que nós passamos por todo o Brasil E fomos felizes E hoje eu só tenho que dar parabéns para eles Por saber me atoleirar e eu e tal Eu queria saber como é que está seu coração hoje Comemorando esses 20 anos Você está muito apaixonado, está batendo certinho Ou está apanhando, como é que está? Hoje ele não está batendo muito Hoje ele está mais apanhando do que batendo Por causa da emoção Então, mas é uma honra fazer esse DVD Para esse público de todo o Brasil Por onde a gente tem passado Graças a Deus é só sucesso E hoje nós vamos relembrar aqui Os grandes sucessos Que vem fazendo por esse Brasil Já há muitos anos Se tornaram grandes clássicos, não é João? Eu quero agradecer esses profissionais Que procuraram João Mineiro e Mariano Para fazer esse trabalho maravilhoso Eu quero dizer a todas essas pessoas O meu muito obrigado Estou muito agradecido por esse acontecimento desse DVD São profissionais que chegaram e nós falaram Vocês têm que fazer um DVD Agradecer aos participantes também Os pessoal que veio participar Essa participação especial aqui Que é o Gilberto Gilmar Teodoro Sampaio As Marcianas Danilo Moura Solo E os meus filhos Marcelo Ribeiro Adriano E Andressa Ribeiro Enfim Todos os músicos que estão participando Que estão participando Desse DVD Quero agradecer de coração Muito obrigado, gente Nosso muito obrigado De coração Valeu São pessoas que acreditam na gente, não é João? Exatamente Você já viveu comigo Encheu de amor Meu coração Perfumou a nossa cama Deixando o gosto da solidão Esqueceu em nosso quarto Uma foto sua De corpo inteiro E hoje em minha vida É meu pedaço de desespero E hoje em minha vida Um abraço aqui do Gilberto A reação de Gilmar Nós estamos muito felizes Estar aqui Participando desse grande evento Da gramação Do DVD Do João Mineiro e Mariano Nós temos uma alegria muito grande Descajinho Um carinho especial Pelo João Pelo Mariano O João A gente se conhece Muitos anos Porque Fizemos um quarto Junto com ele Fazendo um show em cima Pelo Brasil E hoje Esse DVD Só sucesso Só músicas lindas Maravilhosas Para nós é um orgulho muito grande De cantar Paredes Azuis Junto com o João Mineiro e Mariano Porque essa música Foi um grande sucesso Dos anos 84 83 85 Nós fazíamos show e baile E nós tínhamos o nosso músico Fazer o baile E essa música Paredes Azuis Nunca Poder deixar de cantar E eu lembro que o pessoal Vibrava com essa música E para nós Hoje nós estamos Participando com o João Mineiro e Mariano Do Varedes Azuis Então Eu quero só desejar Muita sorte Para você João Mineiro e Mariano Muita paz Muita sorte Saúde Saúde Porque você É um patrimônio Da nossa música Seranejo João Mineiro e Mariano Sem dúvida Estamos com vocês Um abraço Fica com Deus E vamos lá Bom gente Nós as marcianas Também Estamos aqui Para dar o nosso depoimento Sobre João Mineiro E Mariano O qual João Mineiro é meu pai Com muito carinho Com muito prazer Muito prazer Estamos muito felizes Por estar aí fazendo parte Também desse trabalho bonito Nossa que isso 20 anos É show Contar Aqui uns dias Chega o nosso E parabéns Pela estrada Pela caminhada E fala pro meu pai Que eu sempre amei Ele continua amando Te vejo pai Minha vida é meu pedaço Um abraço Um abraço Um abraço São nossos companheiros Um abraço Amigo Combaeiro Estamos sempre juntos E olha É um prazer muito grande A gente poder participar Desse DBT João Mineiro e Mariano Realmente Uma turma sensacional Com muito sucesso Espalhado No Brasil Nossos amigos Parceiros E artistas Que o Brasil Consagrou E que todo mundo conhece Um prazer muito grande Teodoro e Sampaio Poder participar Desse trabalho Sensacional Que eu tenho certeza De um grande sucesso De João Mineiro e Mariano Um abraço Teodoro A todos vocês Um abraço Sampaio João Mineiro e Mariano Nosso carinho Um abraço Meu irmão Oi amigos Eu sou o Rick Solo agora E queria mandar um beijo Todo carinhoso Para todos vocês Que estão aí Participando desse evento Bonito Queria dizer Que eu estou muito feliz De estar aqui Podendo falar Dessas duas figuras Maravilhosas Que são João Mineiro e Mariano 20 anos aí De muita música Muita alegria Muita coisa boa Ao longo desses 20 anos E eu tenho orgulho Também de dizer Que a gente Faz parte de toda essa história Também de De sucesso deles Porque também A gente divulga Canta as músicas Desses caras Para todos os lugares Que a gente vai E a gente é obrigado A cantar Porque o povo pede O povo gosta de sucesso E sucesso eles têm demais Parabéns João Mineiro e Mariano Que venham mais 20 30, 40, 50 anos Aí de sucesso Cantar tudo enrugadinho Assim ó Valeu Sucesso pra vocês Sou fã Valeu Beijo grande pra vocês Vamos já A paixão é doida A paixão é doida Por você já E a gente gosta De ver esses meninos Cantar E com esse cabelão preto Jogado nas costas Aí Chega o rei Com o banheiro Falou João Mineiro e Mariano Sucesso pra vocês Cada vez mais Gente quanta satisfação Quanta alegria Poder falar de João Mineiro e Mariano Esses ícones da nossa música sertaneja Eu sou apaixonado por João Mineiro e Mariano Adoro essas vozes melodiosas João Mineiro que esse jeito Então Mineiro mesmo dele né Ei João Beijo pra você Mariano Você veio pra ficar E somou Fez com que a nossa música se fortalecesse Muito obrigado por vocês existirem Parabéns pelos 20 anos de sucesso Que Nossa Senhora continue iluminando vocês Que vocês vivam Todas as felicidades desta vida E possam colher bastante frutos Frutos deliciosos No jardim da vida Porque vocês merecem Parabéns Felicidades Beijo João Mineiro e Mariano